Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, um episódio muito especial, eu sou o Daniel e hoje tá comigo aqui o pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, que é do Partido Novo, tá vendo que eu nem erro o nome mais, eu tô acertando o nome, acabou de vir da Jovem Pan numa entrevista na Jovem Pan e já percebeu que aqui não vai ser uma entrevista séria, que bom, que bom, que bom, aqui não vou fazer aquelas perguntas jargões, vou fazer um pouco porque pessoal, todo mundo que acompanha sabe, não manja de política e eu não faço muita pesquisa, mas dessa vez eu fiz uma polinha pra valer a pena e render um bom papo aqui, vai ter alguma base, não vai ser as perguntas, mas vai ter uma base aqui, mas aqui sem colar, desculpe, eu, assim, o que que eu bato muito aqui? Eu não entendo de política, mas qual que é a minha briga? Que o político tem que ter preparo. É isso aí. E eu fiz uma pesquisa e vi que você tem até uma escola, é isso? É isso. Como é que é o nome? Centro de Direção Público, CLP. Você tem uma escola de formação pras pessoas se prepararem pra ser político. porque você já ganhou muito a minha simpatia e também é formado em Ciências Políticas. Isso. Onde você se formou? Eu me formei em Ciências Políticas na Universidade Americana em Paris e depois eu fiz pós-graduação em Política Pública em Harvard. Tá vendo? Tá vendo? Prepara o tempo, preparo o tempo. Eu tenho razão, né? Agora vamos bater um papinho, vamos direcionar aqui, já falamos de preparo. Assim, acreditando, a minha briga é essa, você acha também que isso é muito importante? Muito importante, muito importante. Por duas coisas, né? Primeiro, porque o preparo ajuda o político, e não é só o político, o servidor público, o homem público, a mulher pública, quem trabalha, o professor, o diretor de escola, tudo isso é agente pública, então a gente forma todo mundo na área pública. E a coisa mais importante, Daniel, para a gente fazer essa mudança de cultura no Brasil na política, é o que eu chamo de governar baseado em dado e evidência. Você precisa ver os números. Exatamente. Porque senão fica muita ideologia, muita conversa mole, e você não resolve o problema das pessoas, e gasta dinheiro à toa, e desperdiça tempo. Então, a história de uma escola, de programas focado nessa história de basear a política pública em dado e evidência, é a grande revolução que a gente pode fazer na melhoria da política pública no Brasil. Entendi. E assim, o que eu tenho de briga é, pega uma pessoa que é populista, um influencer. O cara é influencer, é um youtuber, e ele acaba se candidando e ganha, porque ele tem base. É isso aí. Vamos supor que eu cresça muito, tenha muita visibilidade. Eu sei que eu não tenho preparo para ser político. Eu não tenho essa educação para ser político. E aí, um juiz, por exemplo. Ah, o juiz tem que estudar, se guelar para passar um concurso para decidir a vida de uma pessoa. É isso aí. Como é que um presidente vai decidir a vida de uma nação sem nenhum embasamento, nenhum estudo, nenhum preparo? Qualquer... Assim, falando em polarização, Lula e Bolsonaro, que é aí o que está nessa disputa. Eu não simpatizo com nenhum dos dois. Por quê? Eu olho para o Lula, para mim, se fosse na época de hoje, quando ele começou a ganhar popularidade, ele seria um grande influenciador de tal. Ele não é, na minha concepção, um político preparado. Não estou falando de corrupção, não vou entrar nessa seara, mas para mim ele não é preparado e o Bolsonaro também não acho ele preparado. E aí vem essa coisa da terceira via, da polarização. Por isso que eu gosto muito... Assim, esse papo é muito legal para expandir a mente... Lógico. E ver que tem outras oportunidades. O que você acha em relação a isso? Eu acho que você tem toda a razão. Quando você pega assim, o PT teve quatro mandatos na presidência da República há 16 anos. Aí, de novo, dado a evidência, qual foi a entrega depois de 16 anos? O Brasil estava na pior recessão econômica da história, no maior recorde de desemprego, na queda da renda. Cara, depois de 16 anos, é isso que você está entregando? Desculpa. Vai para casa. Faz outra coisa na vida. Não fez o trabalho. Não fez o trabalho. Não melhorou o país, está certo? O Bolsonaro, por outro lado, pegou uma crise. Tudo bem, pegou a crise da pandemia, como no mundo inteiro. Mas olha a dificuldade pelo desconhecimento da gestão pública de resolver problemas. Pega o negócio da combustível agora. O cara acha que demitir o presidente da Petrobras muda preço? Ele acha que criar a CPI da Petrobras vai mudar o preço? Não. As pessoas querem que muda preço na bomba. E aí tem vários projetos. Por exemplo, tem um em Portugal agora, na Espanha, que eles estão fazendo, que é muito legal. O que eles fizeram? Você registra o seu CPF, você enche o tanque e ele devolve 20 centavos por litro na tua conta, imediatamente. E por que eles estão fazendo isso? Olha como é inteligente. Porque como o preço do petróleo aumentou, aumentou a arrecadação. Então ele está pegando um pedaço do aumento da arrecadação e devolvendo para a pessoa que está enchendo o tanque. Então é uma coisa tão simples. Isso para resolver a emergencial. Emergencial. Isso aqui diminui a volatilidade do preço da gasolina para as pessoas não pagarem tanto. Olha, você fez coisa simples, eficiente. Não tem que ficar mexendo na Constituição, tirar dinheiro de prefeito e governador, mexer em imposto. Não tem nada. É uma coisa simples. Aumentou o preço do petróleo, aumentou a arrecadação, pega esse delta e devolve para as pessoas na bomba. Por que não fazer uma coisa simples? Ou criar o fundo de estabilização, que é o que a gente defende, que é pegar dinheiro do royalties do petróleo e da partilha lá do pré-sal. Pô, junta essa grana. Usa isso como um fundo de estabilização. Quando tem um preço muito volátil, ajuda. Acabou a volatilidade, acabou o fundo. Então assim, isso é resolver problema no fato. Não é ficar essa fantasia espuma. Populista gosta de fazer espuma, né, cara? E burocrático, né? Burocrático. Burocrático. Uma coisa que eu simpatizo no Novo. O pessoal também, eu entrevisto tanta galera do Novo que a galera vai achar que eu sou do partido. Não sou, gente, mas simpatizo. Que é livre da burocracia, né? É isso, cara. É uma loucura. Eu vou dar um exemplo de burocracia para você ver que loucura que é o Brasil. Se você exporta isso aqui, a gente está usando luz. A luz que você utiliza para fabricar o produto, você deduz do imposto. Mas a luz que você está usando no escritório onde você trabalha, não pode deduzir. Só um item. Você vê o que é burocracia. É óbvio que quem fez um negócio desse nunca fez um negócio na vida. Não entende absolutamente de negócio. Você tem um burocrata que vai lá e fica canetando coisa, cara. Cara, você precisa fazer política pública com quem vive a política pública. Pô, você não entende de favela? Vai para a favela conversar com as pessoas e falar o que precisa fazer aqui. Você não entende de negócio? Pô, senta aqui com você e fala, cara, como é que eu faço? Agora, não fica inventando regra, cara. Você tem que ter noção da realidade. E esse é o problema aqui do Estado. O Brasil hoje é um dos países mais burocráticos do mundo. Bom, só para você ter uma ideia na questão tributária, que é essa que a gente está comentando, que é a questão mais complicada no Brasil hoje. 70% do PIB brasileiro é judicialização tributária. Você tem 5 trilhões de reais parado na corte porque a gente está brigando no ICMS. Ah, não, mas isso aqui, eu não deduzi isso aqui. Cara, é um Brasil que precisa de dinheiro para investir e gerar renda e emprego. E meio com urgência. Essa pós-pandemia deixou muita gente... O que aumentou de morador de rua é um absurdo. Absurdo. Falaram que em São Paulo está surreal. Em todo lugar. Quanta empresa, você viu que aqui tem várias lojas. Fechou um monte. Então, são pessoas pequenas e empreendedores que hoje estão desamparados. E como é que faz para sanar isso rápido? É isso. É isso. A economia precisa crescer. É, precisa desenvolver. E como faz para crescer a economia? E essa é uma das pautas importantes do Partido Novo que a gente está defendendo. Porque é o seguinte, a economia só cresce abrindo para competição no mundo. O Brasil tem uma das economias mais fechadas no mundo. Protecionista, reserva de mercado, subsídio. E isso, a gente perdeu competitividade. Por isso que a gente não consegue competir lá fora. Mas nas áreas que a gente consegue competir, como o agro, o agro brasileiro é super competitivo. Vai embora. A nossa moçada que trabalha com programação, digitalização, está empregada no mundo inteiro. Pode ficar aqui. Mas não está aqui. Está indo embora. Está indo embora. Lógico. Lógico. Então, o que está acontecendo no Brasil? A gente está exportando talento. A gente está perdendo negócio porque a economia não cresce. E as pessoas estão indo embora. Então, precisa crescer. Para crescer, a gente tem três áreas. Primeiro, é abrir a economia. Todo país que ficou rico é país que se tornou competitivo na economia global. Coreia do Sul. Você tem uma ideia? Eu gosto de dar esse nome. Em 1980, a renda do Brasil, per capita, era igual à da Coreia do Sul. E era dez vezes maior que a chinesa. Dez vezes. A renda do Brasil era 1.800 dólares. Era 184 dólares a da China. Em 1980. Hoje, a renda da Coreia do Sul é seis vezes maior que a nossa. E a da China já empatou com a gente. O que esses países fizeram? Investiram em educação e abriram para o comércio global. E se tornaram países muito competitivos no comércio global. O que isso fez? A economia cresceu 8% ao ano. E isso gerou dinheiro. Tirou 800 milhões de pessoas da pobreza na China. E o mundo cresce. Então, o Brasil não vai crescer com essa reserva de mercado que a gente tem. Então, por isso a importância da privatização. Por isso a importância da abertura econômica. Para o Brasil voltar a crescer. Gerar renda e emprego. Legal, legal. Eu tenho aqui... Antes de eu ir para aquelas perguntas padrões, né? Que não é padrão. Minhas perguntas são um pouco mais diferentes. Eu quero saber um pouco mais de você. Eu quero conhecer você. Porque eu realmente... É quem está brincando, né? Eu sou meio alienado. Da onde você veio? Por que entrou na política? Por que decidiu se candidatar à presidência? Eu digo que eu sempre gostei de política. Eu tinha um avô que era deputado federal. Tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pode estar tampando o rosto dele, Lula? Então tá, fica à vontade. Falei que eu tinha um avô que era deputado federal. E aquelas conversas de almoço de fim de semana. E aquele monte de política em casa. Eu achava muito mais facilente ficar escutando a conversa deles. Do que ficar vendo... Brincar com o meu pica-pau lá, que era, né? E por isso que eu dei errado na vida. Eu preferia assistir o pica-pau, o Calco Chaves. Eu achava barato aquela conversa. Discutir o país, as coisas. E aquilo eu sempre gostei de política. Aí eu fui estudar ciências políticas. Então, era uma época engraçada, né? Em 1983, quando eu fui... Primeiro eu fui para o colegial. Em 1981, para os Estados Unidos. Adorei fazer o colegial nos Estados Unidos. Quis ficar lá e fiquei. E aí, quando chegou na política, eu falei, o cara fez ciências políticas. Aí todo mundo fala, ciências políticas? O que você vai fazer com isso na tua vida? Eu falei, eu gosto, acho legal. É uma coisa que mistura direito, economia, política, história. Que são as coisas que eu gosto. Mano, eu vou fazer isso aí. Bom, aí fui estudar ciências políticas na França. Fiz na França primeiro. Me formei na França. E o que ciências políticas... E a França é o lugar da ciência política, né? Todo mundo lá estuda ciências políticas. Porque ciências políticas, lá é que dá acesso não só à política, mas ao que você entrar no mundo do Estado lá. Então, o cara vai trabalhar em estatal, vai trabalhar em banco privado. E é ali que cria aquela aliança de amizade que depois vão estar na iniciativa privada no governo. Bom, estudei ciências políticas, voltei para o Brasil e aí eu entrei no jornalismo político. Eu comecei a escrever na Gazeta Mercantil, que era o nosso valor. É, você tem uns livrinhos publicados. Aí depois escrevi no Estadão. Aí fui fazer rádio e TV. Comentário político na rádio de manhã. Seis horas da manhã acordava lá na rádio treinônia, pra vinda da Paulista e tal. E depois a TV. Eu fiz a manchete e a Record comentando política. Por isso você tem essa voz de locutor, né? Já está acostumado. E era muito legal. Aí, em 1996, eu larguei tudo e abri uma editora pra criar duas revistas. Uma de política, que se chamava República, e uma de arte e cultura, que se chamava Bravo. Acho que a Bravo eu conheço. A Bravo foi super. Foi a maior revista de cultura e arte no Brasil. E aí eu vendi a Bravo pra Abril. E aí eu fui trabalhar na editora Abril, fui ser diretor e superintendente na Abril. Ah, você vendeu e arrumou um emprego. Eles queriam me levar pra lá. Eu falei, eu só vou pra lá se você comprar a minha revista. Eu não vou fechar a minha revista pra ser executivo na Abril. Então, esse foi o passe. Pra ir pra Abril. E eu adorei Abril. Eu trabalhei com as revistas femininas primeiro, depois com as masculinas. Foi uma super experiência. Ah, você saiu da linha da política? Saí, fui fazer a parte... Entretenimento. E aí, aconteceu em 2006. Eu via que estava começando esse mundo digital. E Abril, pô, tinha 75% do mercado de revistas e 80% do mercado de anúncios. Então, bom, não estava se mexendo muito. E eu vi que aquele negócio ia começar a entrar numa fase difícil se Abril não aproveitasse as suas marcas pra criar coisas mais legais no mundo do que a gente chama fora da imprensa escrita. Bom, nesse tempo, eu resolvi fazer um mestrado lá em Harvard. Eu entrei em Harvard, na administração pública. Falei, pô, eu quero dar uma mudança na minha vida. Aquele que você veio pra Curitiba aqui. Eu falei, vou fazer o meu sabático. Agora, eu quero fazer o sabático com propósito. Eu gosto de estudar, eu vou estudar. Fui lá, então, fui pra Harvard e tal. E aí, fala pra Harvard. Como se fosse, eu vou ali no terminal. Tá bom. Não baita, Curitiba. Não, foi super legal. E aí, quando eu estava em Harvard, pô, veio esse estalo. Falei, cara, preciso voltar pro Brasil, fazer um instituto pra formar lideranças públicas e mudar o que eu chamo da elite da política brasileira, do servidor público. Do prefeito, do governador. Porque é isso que vai fazer a diferença na política. Aí, eu voltei e montei o CLP, o Centro de Liderança Pública, e entrei mais na área da filantropia e saí do setor privado. E foi muito legal. E daí, foi um passo pra entrar na política partidária. Pô, eu já estava lá. Falei, agora eu quero parar de ficar na arquibancada, quero entrar em campo e jogar. Legal. Vamos lá. Eu vou fazer as perguntinhas mais polêmicas. A gente está com o tempo meio apertado aqui, gente. Então, eu vou ter que fazer as perguntas legais. Eu falei do preparo, que é uma coisa que eu me incomodo muito. A gente já bateu esse papo por cima. Qual é o teu plano de governo meio que em geral? Olha, a gente estava falando já aqui um pouco dele. Então, primeira coisa, a economia tem que voltar a crescer e gerar renda e emprego. E aí, o Brasil tem que fazer esse programa que é abrir a economia, como eu estava falando. A questão da privatização e a outra questão que a gente não comentou, que é super importante no nosso plano de governo, é a questão do meio ambiente. O meio ambiente é vital. Porque o que acontece? De 2019 para cá, o mundo chegou à conclusão que a gente precisa ter uma economia de baixo carbono. E tem uma meta. Do 2050, o mundo tem que estar a redução de carbono no mundo. E o Brasil, eu falei, é a maior potência de redução de carbono do mundo. Nós somos a superpotência. Que nem a Arábia Saudita era a superpotência da época do petróleo. O Brasil é a Arábia Saudita do mundo do baixo carbono, cara. É isso. Nós temos capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. Com as nossas terras degradadas. Pô, só plantar árvore, com a nossa floresta. Cara, isso aqui é um potencial inacreditável para o Brasil. O Brasil tem que aprender a usar isso de uma forma para atrair investimento. E outra. O investimento privado hoje está carimbado com aquelas três letrinhas lá do A, S e G. Ou você respeita o ambiental, o social e a governança. Ou não vai ter dinheiro para investir em infraestrutura. Não vai ter dinheiro para fazer a economia voltar a crescer. E o mundo está cheio de dinheiro, buscando investimento. Então, se a gente souber aproveitar essa parte ambiental para atrair recursos, o Brasil vai ser um país de novo respeitado internacionalmente. E vai atrair muito investimento para o setor privado. Isso vai fazer a economia andar. Então, meio ambiente, a questão da abertura econômica e privatizações que a gente falou. E terceiro, o outro nosso assunto aqui. É a desburocratização. A gente tem que digitalizar esse governo. Tem que tirar essa turma que não entende nada. Muito arcaico, né? Você não precisa ter uma burocrata. Aliás, é até a educação. É tudo arcaico. Você não precisa ter burocrata para dizer que você pode abrir o seu estúdio. Tem que ser um negócio online que você preenche e está tudo certo. Dez minutos e começa a trabalhar. Se tiver uma coisa muito diferente, tudo bem. Alguém tem que vir aqui olhar. Mas vamos andar. Vamos fazer andar as coisas. Que a gente para nesse mundo da burocracia. Então, são as três grandes linhas do programa. Sabe que eu lembrei agora a pergunta que eu ia te fazer antes de pegar aqui a minha pauta? Eu tenho... Qual é uma discussão que eu falo com toda... E você é a melhor pessoa para me responder isso. Eu... Por que eu não acompanho muito política? Porque eu perdi a crença de que... Eu estou com 40. Se você perguntar, Daniel, você está com a vida tranquila, resolvida, estabilizada? Eu não estou. Minha vida ainda é lutar para pagar boleto. Tem mês que eu falo, beleza, esse eu pago, esse aqui eu vou pedir desculpa. E é assim. Aí você vê que a estrutura fala, o Daniel está tranquilo. Não estou tranquilo. Estou 40 anos, não tenho estabilidade. Aí eu falo, tá. Eu caio fora daqui. Eu vou morar em Miami e pelo menos ter um pouquinho de tranquilidade. Eu não vejo nos próximos 10 anos uma mudança que faça isso aqui render. Você acredita que em quanto tempo, imaginando você eleito, você consegue enxergar uma mudança para isso aqui ficar? Para ter essa mudança? Para mudar, para mudar. Isso aqui ser Estados Unidos, sei lá, para você ter poder de compra, para você ter qualidade de vida, para você ter uma boa saúde, uma boa educação. Quanto tempo você acredita que levaria o país para entrar nos eixos? Ótima pergunta. Aliás, a tua idade é cabalística nesse sentido. Porque mostra o seguinte. O Brasil, de 1930 a 1980, cresceu em média 7% ao ano. Nós éramos a China. Sim. A gente crescia 7% ao ano. Sim. O que aconteceu em 1980 para frente? Em 1980, nós pegamos o primeiro bilhete da loteria, rasgamos e jogamos fora. Que era o seguinte. Começou a política liberal. Ganhou a Margaret Thatcher na Inglaterra, ganhou o Reagan nos Estados Unidos e começou a história de privatizar, abrir economia, desregulamentar. Começou uma pauta nas cadeias globais de valor. O que a gente fez? Criou a muralha do protecionismo, mais reserva de mercado. Ainda criamos uma lei da informática. A gente achou que queria criar todos os Bill Gates da vida aqui dentro, os Microsoft. Cara, é um negócio inacreditável. A gente simplesmente ignorou o que estava acontecendo no mundo. Enquanto o mundo abria, crescia, prosperava, a gente ficou fechado. Aí o que aconteceu de 1980 a agora? A gente começou a crescer 2,5% ao ano. O mundo 8. E nos últimos 20 anos, a gente está crescendo zero. Por isso que você não vê perspectiva. Você começa a ver e fala, vou morar em Miami, vou fazer esse programa de lá. Exatamente. O que eu pensei? Fazer o esquema Rafinha Bastos. Moro lá, venho aqui a cada, sei lá, 15 dias, a cada 2 meses, gravo 10 dias seguidos aqui, pau, 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 solto 6 meses. E vou morar. E vou morar lá, ter um pouquinho mais de qualidade de vida, poder de compra. Tem um carro legal, eu não sou muito materialista. Não, mas é isso. Tem uma dignidade, não sofrer para pagar boleto. Mas é lógico, mas você vê hoje que loucura que é. Você trabalha 5 meses por ano para pagar imposto no Brasil. Então, até maio você está pagando imposto. Aí você fala, bom, agora vou começar a ganhar meu dinheiro, tomar conta da minha vida. Não, porque como o serviço público é ruim, os outros 5 meses ou 6 meses, você está contratando serviço público. Você tem que ter escola para o teu filho, privada, plano de saúde privado, a segurança do teu condomínio custa mais caro, porque tem que ter segurança reforçada. Então, quando você vai ver, sobrou um mês do ano para você viajar, fazer alguma coisa extra. Não, é que viajar, viajar está muito luxo hoje em dia. Você vê que loucura que é. Então, o Brasil não tem jeito, a gente tem que destravar isso. Então, o que eu acho que dá para a gente fazer? Olha a sorte que a gente tem hoje. De novo, a gente está que nem nos anos 80. Qual é o bilhete da loteria que a gente ganhou? O negócio do meio ambiente. Esse negócio, o mundo, tem mais de 50 trilhões de dólares em investimento privado querendo ir para países de baixo carbono. A gente tem dinheiro aqui para dar uma bombada nisso aqui. Eu nunca ouvi falar nisso, que legal. 50 trilhões de dólares. Esse é o montante de capital carimbado com esse negócio do ASG. Então, assim, a gente é o país com a capacidade de reter 50% do carbono do mundo. Então, a gente está fazendo uma conta aqui que a gente pode pegar uns 25 bidos. Se a gente é 50, tem esse dinheiro para cá. Se a gente tem os 50%, vamos dominar. 25 bidos aqui para fazer esse negócio andar. Olha que legal. Segunda coisa que está acontecendo. Essa guerra na Ucrânia está destruindo o que a gente chama das cadeias globais de valor. O que vai acontecer? Vai começar a regionalização. Então, nós vamos focar mais em produzir coisas, em vez de ser no mundo inteiro espalhado, focar mais nas Américas. O Brasil é o lugar para ser o centro da regionalização. Para isso, precisa ter segurança jurídica, precisa ter legislação trabalhista em ordem, tributária, porque senão você não vai investir aqui. Você vai botar dinheiro no Chile, você vai botar na Colômbia, vai botar em outro lugar. Então, assim, olha a chance que a gente tem para dar um super salto. O que eu digo é o seguinte, se a gente elege um bom presidente agora, esse mau humor acaba o dia seguinte. O dia seguinte a bolsa explode, o mercado vai, porque o mundo está com liquidez e precisa investir. E o maior mercado para investir aqui, aqui não tem como perder dinheiro. Você investir em infraestrutura aqui, você fazer um porto aqui, o dia seguinte está saturado o porto. Você fizer uma nova rodovia aqui, o dia seguinte está saturado a rodovia, porque a gente tem carência, a gente não investe há 20 anos. Então, a gente aparece que é uma situação que demoraria muito tempo, vai ser muito rápido a retomada do crescimento do Brasil, tomar juízo e eleger um presidente fora dessa bolha. Não vou entender como promessa, mas assim, se fosse uma especulação, quanto tempo? 10 anos? 15 anos? 5? Não, eu acho assim, primeiro, para arrumar a casa... Sem se comprometer, eu sei que tem que tomar cuidado. Eu acho que para arrumar a casa, a gente demora uns 2 anos. Metade do mandato você vai arrumar a casa, tem que arrumar a casa. Mas dali para lá... E outra coisa, mercado, não é só quando o crescimento começa. Mercado é expectativa de crescimento. Na hora que começar a ver que a situação melhorou, o dinheiro começa a vir. Então, o crescimento vai demorar 5 anos, 4, 5 anos. Mas o dinheiro, o irrigar a economia, gerar emprego amanhã, começa agora. Vou ter uma ideia. Só a obra de infraestrutura que a gente está falando no Brasil, geraria 700 bilhões de reais que a gente precisar. Desculpa, 700 milhões de reais para fazer a obra de infraestrutura no Brasil. Nós sabemos o que a gente precisa aqui. Saneamento básico não tem no Brasil. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Olha esse investimento bilionário. Vai dar 700 bilhões de reais. Isso aí vai gerar milhares de emprego. Então, veja só. Agora, precisa ter a regra aí. Porque se não, eu vou investir em saneamento aqui. Aí amanhã vai o governo aqui, encampa a obra. Fala, não, agora você está cobrando muito caro a tarifa. Eu vou tomar. Não, não dá. É isso que está acontecendo. No Rio de Janeiro, lá no Encampar, a linha amarela. O cara investiu 20 anos na linha amarela. Aí chegou o prefeito e falou, não, agora vamos passar uma máquina à noite. Derrubou o pedágio e falou, acabou. Como é que acabou? Então, eu acho assim, a gente tem uma enorme oportunidade. E essa do meio ambiente, eu falei, nós ganhamos na loto. E essa a gente tem que aproveitar. Agora eu vou entrar em duas perguntas padrões. Uma que é uma tecla muito repetida do Partido Novo, que é não usar o fundo partidário para fazer campanha. Isso. Aí veio, eu vi até, acho que foi esse trechinho que eu vi na Jovem Pan falando disso. Eu ouvi um pouco da tua resposta, como eu te falei. Eu gosto de não ouvir para não me contaminar. Aliás, eu comecei a seguir isso aqui, eu comecei a me atrapalhar. Eu sou no improviso. É isso aí. Eu sou no improviso. E não usamos fundo partidário. Aí eu vi a pessoa te perguntando, tá, mas como é que você vai, como é que vocês vão se virar para fazer? Não vai ter uma questão de quem não tem dinheiro e tudo mais. Porém, eu sou o cara da internet. Eu jamais, se eu fosse me candidatar, eu iria me preocupar em fazer TV. Fazer TV. É isso aí. Eu ia botar tudo na internet. É isso aí. É basicamente isso. É isso aí. Olha, porque a TV custa muito X. E é o Ibope meio furando. Ninguém assiste essa porra. Exatamente. É isso aí. Cara, você está bom. Você é do ramo, você conhece. Aqui, o TikTok, você bota um corte nosso no TikTok. Dá muito mais efeito. É isso mesmo. Mas é isso. Você pega assim. Olha como é que é. Por isso que era um estranho essa atitude do Partido Novo. Então, assim, se você pegar uma campanha política, 80% do gasto da campanha política está em três itens. Primeiro é exatamente o que você falou. Tempo de televisão. Aí ficar produzindo filmes maravilhosos, não sei o quê. Porque você é do ramo. Eu já fiz. Eu já fiz. Você é do ramo, você sabe quanto custa isso. Então, é. Você já usa. Fora o corre, né? Direito de resposta. É um saco. É isso. Segundo item que mais custa na campanha. Transporte. O que é? Transporte. Aluguel de jatinho. Esses caras ficam de jatinho viajando pelo Brasil inteiro. Cara, a gente usa avião comercial. Além de ser muito mais barato, você conversa com as pessoas no aeroporto. Toma café. Você tem 200 passageiros ali para o... E aí? E no aeroporto. E com a moça que está passando o Ré-X. E o cara que está vendendo a cervejinha. Pô. Então, assim, maravilha. Você devia ver isso como uma oportunidade. Não como uma coisa que você vai para um hangar fechado. Eu acho que no Bolsonaro um avião não ia dar muito bom. Eu tenho impressão. Eu tenho impressão também que ali tem problema. Mas, pô. Você vai para aquele hangar fechado. Entrando um jatinho com três assessores para puxar saco. Aí a galera levanta a voa. Ah, não. É forte. Mas é a conta. Pô. Conta de jatinho em campanha é alta. E a terceira é gráfica. Santinho. Santinho. Gráfica. Conta bagulho inútil. Que é o que a nossa curva não quer. Não. E a cara. Não quer. Você quer todo o material no WhatsApp. Cara, pelo amor de Deus, manda o WhatsApp. Porque eu vou fazer o que com o santinho? Vai só sujar a rua, meu carro. Não sei nem o que fazer com isso. Então, assim. É outro mundo. Quando você pega esses itens, por que os outros 20% sobram? Porque é o custo de rede social. É isso que a gente tem que gastar. Então, dá para fazer campanha barato. E vem doação de empresários. Exatamente. Pessoa que apostam. Só vem pessoa física hoje. A lei só permite pessoa física. Que é meio que o modelo americano. O modelo americano pode. O modelo americano tem uma pegadinha que é o seguinte. Você cria uma ONG. Que chama PEC. Que é o Political Action Committee. É uma ONG para apoiar a candidatura do Daniel. Esta ONG pode arrecadar dinheiro de empresas. E esta ONG doa para o candidato. Então, não é uma doação direta. Mas tem uma doação aqui. Meio torta. Vamos dizer assim. E aí acaba a campanha. E essa ONG acaba. Tá. Então, e lá tem um pouco das duas... Mas é só dinheiro privado. Então, não tem fundo. Não, não tem fundo. Agora, a Europa inteira é fundo. A partidária. Mas o Brasil não tem critério. É uma loucura o critério que é aqui. Porque também o da bancada. Quantos deputados você elege federal que determina o seu dinheiro? Mas olha o absurdo. O Brasil tem hoje a campanha mais cara do mundo. Número 1 do ranking. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros em três doses agora da pandemia da Covid. Agora eles estão dando 5 bilhões de reais para dois meses de campanha política. É um negócio assim. É surreal. É surreal. É surreal. E sai do imposto, né? Do imposto. Eu estou dando dinheiro para um candidato que eu não quero. Não, exatamente. Outra coisa. E a pessoa fala, ah, imposto no Brasil, não, eu não ligo porque é imposto de renda. Não, você paga imposto quando você compra essa água. Você paga imposto quando você compra cerveja, quando você compra carne, quando você enche o tanque do carro. Eu acho que assim, falta um pouco de coerência nas pessoas. Porque assim, ah, não, então o político não tem condição financeira de se bancar ou não tem ajuda, não tem esse patrocínio. Depende disso. Ok, eu até concordo nesse ponto. Só que é o seguinte, quem mais é fácil de se eleger hoje em dia? É populista. O influenciador. O cara que tem views. O youtuber que tem views. Como você... O Felipe Neto se candidatar, ele ganha. Não a presidência, mas ele ganha uma prefeitura, um vereador, ele ganha. Basta ele fazer... Ele tem muita audiência. E ele já vem falando de política há um tempo. Se tem preparo, não tem, não vou discutir. Agora, ele não precisa nem botar dinheiro. Ele faz um vídeo, dois vídeos e está feito. Entendeu? Então assim, ele tem muito mais vantagem sem usar nenhum recurso. Ele vem de uma autoridade dele de entretenimento e ganha essa visibilidade e consegue ganhar. Isso. Entendeu? Isso. Eu acho que é essa coerência que falta. É isso. E mesmo assim, voltando àquilo que a gente está falando aqui, que política boa é política baseada em dado e evidência. Quando você pega o dado e a evidência do fundo eleitoral, da história do fundo eleitoral, como é que ele está sendo usado, ajudou a democratizar o acesso mesmo? Pessoas mais pobres conseguiram ter dinheiro e fazer campanha? Não. Primeiro ponto. Quando você pega lá, campanha tem que declarar o patrimônio. Candidatos que tiveram patrimônio declarado acima de um milhão de reais, receberam dez vezes mais do que os candidatos com patrimônio declarado de cem mil reais. Então, primeira coisa, não existiu. Será esse o papel que era para cumprir? Não cumpriu. Total. Segunda coisa, média de candidato de primeiro mandato versus reeleição. Primeiro mandato recebe noventa mil reais. Segundo mandato, um milhão. Então, o que esse fundo eleitoral está fazendo? Mantendo uma oligarquia política no poder. É isso que ele está fazendo. Não tem critério como vai gastar o dinheiro. O presidente do partido vai dizer, Daniel, vou te dar um milhão na tua campanha e vou botar cem milhão no Felipe. O que acontece? Você está eleito e eu vou perder. É natural. Natural. Com certeza é essa a conta. Não é justo. Tem pouco tempo, eu sei que você já está apertado de tempo, então eu vou fazer aquele negócio bate-bola. Eu quero fazer uma pergunta polêmica porque, como eu entrevisto os partidos e quando se fala do novo... Vamos tirar isso. Vamos ter argumento. Quando fala do partido novo... Ah, não. É um partido elitista. É um partido playboy. Esse é o estereótipo que o novo tem para a oposição. E aí todo mundo vai falar assim, o partido novo não se preocupa, porque é totalmente contra um socialismo, ele não vai se preocupar com o pobre, ele não vai se preocupar com quem está mais precisando emergencial. Então você te dou a palavra para ver se quebrar esse argumento. Bom, primeiro de novo, vamos olhar os fatos. Tá. Você veio aqui, eu estou aqui em uma entrevista com você, de carona com a nossa vereadora Amália, não tenho nenhum, não cheguei aqui com 40 pessoas, os carros... Não, não, eu esperava. Falei para a minha mulher, eu falei, ó, melhor, quase que eu trouxe uma escadeira da minha casa, eu falei, deve vir uma galera, uma comitiva. É, você vê, então assim, eu cheguei aqui hoje em Curitiba, voo da Gol, normal, como qualquer pessoa. Então assim, cara, onde é que está o elitista? Elitista é o Lula, que está no avião Jatinho, andando com 40 pessoas, elitista é lá, não sou eu. Então assim, primeira coisa, não existe. Segunda coisa, atuação do partido novo, é justamente combate a privilégio, privilégio dessas categorias que estão sugando o nosso dinheiro público, cara, que são 400 bilhões de reais de subsídio que a gente tem, de dinheiro público indo para todo mundo. Como é que a gente defende elite? A gente está acabando com o privilégio, a gente quer devolver o poder para o cidadão, dinheiro para o cidadão. A gente está preocupado com a vida do cidadão, não com a vida da máquina pública, ou da máquina empresarial que vai à Brasília fazer lobby para ter benefício para o teu negócio, para o teu setor. Não, o novo é contra isso. Então assim, não tem nada a ver. E terceira coisa, que é a coisa mais legal que está acontecendo, quando você vai conversar com as pessoas, eu falo assim, o novo é o partido dos empreendedores. E hoje tem empreendedorismo na favela, tem empreendedorismo no pequeno comerciante, empreendedorismo é um estado de espírito. E nós defendemos essa turma, que nós estamos falando aqui, mais de 60 milhões de pessoas que declaram que querem ser empreendedor no Brasil. Quando você fala isso, muita gente vai entender, ah, é mega empresário. Não, é empreendedor que tem o MEI, começa ali o DOG, vender... Ou é a pessoa que tem um salão de beleza dentro de uma comunidade, essa é empresária também, porque tem um boteco lá. É o espírito empresarial. Acabamos de ter em São Paulo lá uma expo favela, foi um evento, Daniel, super legal. Todas as favelas do Brasil, no World Trade Center, 800 expositores de empreendedores na favela no Brasil. Cara, incrível, os caras movimentam 17 bilhões de reais. É uma economia, você vai ver lá, tem de tudo. Tem a moça que faz um pãozinho, mas tem outra que criou uma financeira só para financiar pretos empreendedores na favela. Tem mil coisas legais assim, coisas muito legais. Então você vê o Brasil que dá certo. Você pergunta para as pessoas se elas querem auxílio emergencial, Bolsa Família. Não, eu quero oportunidade. Eu quero que faça uma escola de programação aqui dentro da favela, porque eu quero ser programador, eu quero trabalhar com game. Mudou a cabeça. Esse Brasil dos meninos que eu falo de meninada de 20, 30 anos, é outro Brasil, pô. Brasil de assistencialista é o Brasil do cara que está fora do mercado, que acha que nunca mais vai arrumar emprego. Esse cara quer assistência, mas o resto não quer. Então, o que eu digo é que... Mas tem que pensar também nesse aí. Lógico, mas esse aqui é manter lá o auxílio emergencial, Bolsa Família. Então você acha que também vai ter isso? Tem que manter, não tem como. Porque se não manter... Pensa o seguinte, é quem tem oportunidade de crescer na vida. Essa turma já acabou. Está fora do jogo. E com o aumento da tecnologia e tal, não vai ter lugar para trabalhar. Então a gente tem que cuidar deles. Tá certo? Vamos cuidar deles. Tem lá o programa, o auxílio emergencial, o Bolsa Família, beleza. Então, basicamente, aumentando o crescimento do país, tem mais dinheiro para essa galera. É lógico. Porque se a gente crescer 1%, não vai ter dinheiro aqui. É demagogia. O que acontece? O que acontece agora? A gente estoura a conta pública. O que acontece agora? Esse ano no orçamento, a gente vai ter 42 bilhões de reais em investimento. Mas sabe quanto a gente vai pagar de juros sobre a dívida? 450 bilhões. 10 vezes mais do que o dinheiro do investimento. Porque é isso. Se você é um mal pagador e você vai pedir dinheiro no banco, o banco chega e fala, Daniel, como tu é? Você quer dinheiro? Tá bom. A taxa de juros que eu vou te cobrar, vale o negócio lá em cima. É isso que está fazendo com o Brasil. Então o Brasil precisa crescer justamente para diminuir essa conta de juros e ter mais dinheiro para a gente gastar em saúde, em educação, em segurança, etc. Ou seja, precisa de gestão. Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Eu sei que estamos no limite. Juro que é a última. Que é assim, essa pergunta não fui eu que fiz. E por mais que eu seja, não sei, muito atendido de política, a minha mãe é. Ah, que bom. A minha mãe fez uma pergunta para você. Em relação a... Cadê? Eu estou sem óculos. A privatização da Petrobras. Na cabeça da pergunta dela, não é arriscado não ter concorrência? Não, aliás, é privatizar para ter concorrência. Para ter. Para aumentar a concorrência. Ué, pensa uma coisa. Você é o único produtor de programas em Curitiba. Você determina o preço. Lindo. É o monopólio. É o monopólio. É o monopólio, inclusive. É isso. É o monopólio. Nossa, vocês querem fazer? Vai custar tanto. Ah, não quer? Então vai na rua lá sozinho. Lá e se vira. Não tem estúdio. Então o que é? O monopólio é isso. A Petrobras determina o preço porque ela tem um monopólio. Na hora que você quebra o monopólio e aumenta a concorrência, o que faz com a concorrência? Diminui o preço em tudo. Então assim, a gente tem que privatizar para aumentar a concorrência. Por isso que eu digo, não é só privatizar. Porque uma coisa, eu sou contra a privatização. Ah, é? É. E eu vou explicar o que é. É você tirar uma privatização do monopólio público e transferir para o monopólio privado. Isso eu sou contra. Ah, ok. Eu sou a favor da privatização que você aumenta a concorrência e a competição. Essa é a privatização correta. Tá. Por exemplo, telefonia. A tua mãe lembra disso muito bem. Telefonia. Nós tínhamos a Petrobras da telefone. Sim. Tinha uma Telebras. Sim. A linha telefônica era tão cara que você... Nossa, era um carro. Eu lembro do meu pai trocar um carro por uma linha telefônica. Você declarou no imposto de renda. Tem o terreno, tem uma linha telefônica e eu tenho um carro. É verdade. Era um status. Status. Aí o que acontece? Quebrou o monopólio lá da Telebras. Aumentou a concorrência. Hoje todo mundo tem telefone no bolso. 4,90 e compra um chip. Isso que então. Acabou. Então é isso que a gente tem que fazer com o petróleo. É isso que tem que fazer. Mas na minha cabeça. Agora é uma inocência minha. Eu imagino que a Petrobras é uma empresa... Imagino não. Ela é uma empresa gigantesca de uma infraestrutura. Quem teria essa grana para criar uma concorrência com a Petrobras? Não, não. Você tem que fragmentar. Ah! A Telebras, lembra que a gente fez isso? A Telebras... Não, os detalhes eu não sei. Eu era moleque. Não, mas a Telebras foi isso. Era uma grande empresa estatal. Aí começou a ter... Ah, se você quiser disputar agora o leilão em São Paulo, você tem que levar a São Paulo e a Amazonas. Você tem que levar o... Ah, entendi. Então foi criando concessões. Para isso que aumentou a concorrência. Por isso que entrou a Vivo, a Tim, a Clara, as outras empresas. Então o negócio é deixa a concorrência pegar. Ah, entendi. E você tem que fazer a mesma coisa com a Petrobras. Não pode vender a Petrobras. Isso seria uma privatização errada. Aí vem a Shell, a Standard Oil, qualquer uma dessas, compra a Petrobras. Não. Virou monopólio público, monopólio privado. Isso é ruim. Piorou? Piorou. Então aí não. Então tem que quebrar, tem que fragmentar a empresa. Tem que vender partes dela para aumentar a concorrência. Ah, genial. Perfeito. É isso aí, pô. Infelizmente, agora que eu esquentei aqui, o papo está bom, mas ele tem compromisso. Conheci na presidência. Eu vou me despedir de você. Adorei esse papo. Foi uma grande honra. Fiquei fã do seu trabalho. Obrigado, cara. Só não transferi o meu título. Não vou poder votar em hoje. Não vai poder, sim. O presidente você vai votar em qualquer lugar, pô. Não, eu não transferi ainda de São Paulo o título. Mas você vai votar lá no dia 6 de outubro. Ah, porque eu vou para São Paulo. Não vou nada. Eu saí de lá há seis anos e nunca mais pisei naquele inferno. Não gosto de São Paulo. Eu sei que você é de lá, vai inundar aquela marginal. Não tem condição. Mas você precisa votar. Porque é o Brasil. É fazer o Brasil ficar crescendo 1 ou 0 ou votar o Brasil que vai crescer no futuro. Esse papo que eu estou tendo com a galera da política está me fazendo abrir um pouco mais a cabeça. E aí eu vou transferir meu título. Mas fica pra você. Que eu acordei meio tarde. Obrigadão. Obrigado, cara. Valeu. Prazer, Daniel. Gostou? Comenta aqui. Enche de comentários. Compartilha. E não se esquece de se inscrever nesse canal que dá muita ajuda pra gente aqui. E até o próximo.